Oi gente, tudo bem? Olha, o Mário fez questão de gravar um depoimento contando o que ocorreu logo após ele fazer uma simpatia com a finalidade de se aproximar de uma pessoa. Vamos ouvir? Vale a pena você ouvir. Eu volto a dizer o que sempre falo em meus vídeos. A fé remove montanhas. E a gente tendo instrumentos reais para que essa fé aconteça, tudo transcorre melhor em nós. Vamos ouvir o que o Mário tem a dizer. Boa tarde, Pai Francisco. Quem fala aqui é o Mário. Muita gratidão a você. Peguei sua simpatia hoje pelo Urtube. Estou com sete meses que a mulher não fala comigo. Não me liga, não quer nem conversar comigo. Fiz a simpatia lá que você ensinou do copo com água e açúcar e o nome da pessoa. Para fazer com sete dias. Eu fiz a simpatia com meia hora. Meia hora a mulher já me ligou. Ligou ainda brava comigo porque eu não tinha visto... Ela tinha mandado mensagem para mim e eu não tinha visto que eu estava vendo o Urtube. E ela já falou comigo e conversou. Fiquei mais de meia hora conversando nós dois juntos. Peço a sua proteção. Me ajude. Que corra tudo bem. Porque a gente vai viver a vida de volta. Você entendeu? Estou rezando por isso. Todo dia eu oro. Faço oração. Eu faço simpatia. Eu acendo vela. Eu faço de tudo. Para eu conseguir voltar com ela. Muita gratidão mesmo. Gratidão do meu coração. Não tem... Não tem nem palavra para falar para você. Com meia hora a mulher ligou para mim. Já pensou? Gratidão. Gratidão mesmo. Um abraço. Que fique claro, tá gente? Nem todas as pessoas terão o resultado daquilo que foi feito nessa velocidade. Mas tudo é a fé que a gente deposita. Tudo é a fé que a gente estabelece nos nossos caminhos. O Mário fez, deu certo. O que você está esperando, criatura? Para você pegar uma dessas minhas simpatias e colocar em prática. Se você olhar e ver que você não consegue por si só fazer a simpatia. Marque uma consulta comigo. Eu jogo os busos e as cartas. Veja o que está acontecendo. Se precisar de um trabalho, eu posso fazer para você. Se eu puder te orientar, depois de jogado. Qual o melhor ritual ou simpatia para você mesmo fazer? Eu vou te orientar. É simples assim. Então não fica aí sofrendo, não. Se hoje você está com uma pessoa amada distante. Se hoje as suas coisas não estão indo para frente. Se hoje você está observando o seu caminho profissional ou financeiro estagnado. Ou andando para trás. Tudo que você faz, acontece isso. Você vai para trás ao invés de ir para frente. Já parou para pensar que essa vida não precisa ser a sua? Que você pode mudar tudo isso? O WhatsApp do meu consultório. Para você poder agendar uma consulta comigo. Deixando claro que você pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Eu atendo pessoas de diversos estados do Brasil. E fora do Brasil, muitas e muitas pessoas. Já tiveram até casos de pessoas que pegaram avião. Vieram até onde eu estou. Sem nem ter agendado nada. Só para passar em consultas comigo. Só você ver aqui no meu canal do YouTube. Tem vários relatos sobre isso. 11-959-20-42-15 11-959-20-42-15 Esse é o WhatsApp do consultório. E também tem os telefones fixos. 11-3255-20-05 E o 2337-5792 Se quiser me acompanhar no Instagram. Eu estou no Instagram como Arroba Pai Francisco Borges Axé! Força! Você também vai vencer! E aí